A terça-feira foi marcada pela denúncia do Grêmio no Tribunal de Justiça Desportiva, onde a direção tricolor busca responsabilizar o Internacional pelo acontecido nas imediações do Beira-Rio, no último Clássico Grenal, que não aconteceu. A súmula da partida foi divulgada pelo árbitro Leandro Voadem, e na súmula haverá o embasamento para a denúncia que deverá vir da Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva. O Internacional faz uma sondagem por Vitinho, libera a Tyson do último treino por conta de um problema pessoal, e abre o CT Parque Gigante para o retorno dos acompanhamentos das atividades através da imprensa. Esse é o Diário do Inter KTO, terça-feira, 1º de março de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. E aqui não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui numa dupla e com muita coisa para tratar. E eu começo falando ainda sobre o Clássico Grenal, que não terminou, que não aconteceu, que está remarcado para a próxima quarta-feira, 9 de março. Hoje a gente teve alguns desdobramentos importantes em relação à possibilidade de punição do Internacional. E está cada vez mais claro o entendimento do Grêmio que o Inter deve ser punido pelo acontecimento na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, pelo acontecimento nas imediações do Beira Rio. O presidente Romildo Bolsa Júnior protocolou em nome do Grêmio, hoje, nessa terça-feira, uma notícia de infração. Que é o quê? Eles foram lá e comunicaram ao TJD. Olha só, nós fomos agredidos na rua do estádio Beira Rio e a responsabilidade é do Internacional e nós desejamos que o TJD faça uma denúncia em relação ao Internacional pelo acontecimento. É muito mais uma pressão institucional do Grêmio em cima da Procuradoria do TJD do que qualquer outra coisa. Mas é um movimento tomado partido da direção gremista que entende, e já havia, nos outros dias, dado a entender isso, entende que o Inter é o responsável e deve ser responsabilizado e punido por conta do acontecimento no último clássico grenal que não aconteceu. O passo para a denúncia do TJD da Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva acontecer dependia da súmula do árbitro Leandro Voadem. Eu expliquei isso no diário do Inter Cateódio ontem. E essa súmula foi divulgada. É verdade que na súmula o Voadem não fala tanta coisa assim. Ele apenas faz um relato do que aconteceu e quais foram as posturas dele durante aquele período em que se resolviu o adiamento da partida e o porquê e como foi definida a adiação da partida. Entretanto, tem um ponto que pode embasar uma parte da denúncia do TJD, que é quando ele conta que recebeu a notícia do delegado da partida de que o ônibus do Grêmio havia sido atingido por uma pedra por um torcedor do Internacional. Ali na súmula não dá nenhum tipo de contextualização. Acredito que o árbitro, naquele momento que recebeu a notícia, nem teve esse tipo de contextualização, mas isso, portanto, não consta na súmula. E poderá servir para que o TJD faça algum tipo de denúncia pedindo a perda de mando de campo do Internacional. Inclusive, o que se especula é que o Inter será denunciado pela Procuradoria nos artigos 211 e 213, que fazem respeito à postura violenta da torcida, que atrapalha o jogo e tudo mais. E pode, sim, resultar em uma perda de mando de campo. Mas esse é o primeiro passo. A denúncia pela Procuradoria. Depois da denúncia pela Procuradoria, acontece o julgamento. Depois do julgamento, aí se pode ter um resultado que pode vir a ser a perda de mando de campo do Internacional. Nada disso está definido, está longe de acontecer. E eu diria que a chance do Grenal ser realizado com portões fechados, ela é quase zero, até porque não há muito tempo hábil para que isso aconteça. Saindo da situação do clássico Grenal, eu volto a falar sobre o mercado de transferências. E hoje à tarde eu coloquei um vídeo aqui falando sobre a sondagem que o Internacional faz por Vitinho, atacante de 22 anos, que foi formado no Atlético Parnaense e está no Dinamo de Kiev. Ele está fugindo, ele já chegou no Brasil, vindo da Ucrânia, por conta de toda a situação tensa que se vive no leste europeu, e ele não quer voltar para a Ucrânia. E ele não quer também jogar no Atlético Parnaense, que é onde ele vai treinar, inclusive, nos próximos dias, e é o clube que o formou. Ele aguarda propostas. E o Inter sondou a situação do jogador. Ele quer, ele gostaria de jogar no Internacional. Mas o que o Inter ouviu foi, disse para ele foi, resolve a tua situação. Se tu conseguir uma liberação de empréstimo, ou se tu conseguir uma rescisão contratual, a gente vai falar contigo. Sem isso, o Inter fica, de certa forma, de mãos atadas. Mas não só o Vitinho. O Inter também monitora outros jogadores das posições que precisa, que estão no Brasil por conta da guerra na Ucrânia. E é óbvio que é um mercado que se abre diante de toda essa tragédia que a gente está vivendo no leste europeu. Ponto, nova linha, parágrafo. A atividade dessa terça-feira no CT Parque Gigante não contou com a presença de Tyson. O capitão do Internacional foi liberado pela direção colorada para resolver problemas pessoais. A gente sabe do drama pessoal, familiar, que vive o Tyson, que perdeu um irmão há duas semanas atrás, que foi dúvida em determinado momento para o clássico Grenal. Por conta disso, ele voltou a treinar, estava trabalhando normalmente, mas evidentemente que de maneira compreensiva a direção deu essa liberação para o Tyson para que ele não treinasse no dia de hoje para resolver questões familiares. Ele está com esse problema familiar que é muito difícil de ser resolvido. Imagina todo o apoio e suporte que o próprio Tyson não só precisa, mas como precisa dar também para os seus familiares. Então, absolutamente plausível. É aguardado no treinamento de amanhã o Tyson para que ele possa voltar e estar à disposição na partida contra a equipe do Globo, do Rio Grande do Norte, que é na quinta-feira. E aí uma notícia muito boa. O Inter anunciou nessa terça-feira, e eu fecho o Diário do Inter com essa notícia, o Inter anunciou que a imprensa voltará aos treinos. Já a partir dessa quarta-feira, quando tem uma atividade, é às 8h45 da manhã. Eu não estou escalado para essa atividade pela Bandeirantes, tá? Mas com a gente podendo retornar aos treinamentos, eu vou poder trabalhar de uma maneira muito melhor com vocês. Trazer notícias mais fidedignas, trazer mais conteúdos até de detalhes de como estão acontecendo os treinos, de mais contato com os jogadores, é tudo aquilo que a gente precisa. Então, vai ser muito bom para você, principalmente, que vai ter um conteúdo mais de perto daquilo que acontece no dia a dia do Internacional, tá? Para fechar, vamos falar de KTO. Eu não me dei bem. O jogo está rolando ainda lá, tá? Está 3x2 para o Mirassol. E eu apostei no Donos, e apostei na KTO, 3x1 para o Grêmio contra o Mirassol. Não me dei bem. Era uma odd boa. Era uma odd 21 que estava pagando, mas não deu. Quer jogar lá na KTO? Te registra, coloca o cupom Adupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Tchau!